Ninguém vai te apoiar, todos vão te julgar, dizendo pra largar dessa bobeira e ir trabalhar Deixa geral falar, foco no que tu quer ser, se tu deixar de sonhar, ninguém vai sonhar por você Oi meus amores, tudo bom com vocês? Você aí, você sabe quem eu sou? É, eu sou o Jeff, né? Mas você sabe quem é o Jeff? Você sabia que eu tô há mais de 5 anos nessa plataforma chamada YouTube? Não sabia, né? Mas é, você sabia que meus pais nunca tiveram condições de comprar o que eu queria quando eu era pequeno? Você sabia que eu sempre quis ter um quarto bonito, tá ligado? Aqueles quartos que todo menino sonha Que é ter as suas próprias coisas no seu quarto Aquele quarto que todo moleque sonha em ter quando é adolescente, quando é jovem Eu sabia que eu nunca pude realizar esse sonho Mas isso não foi por falta de esforço dos meus pais Minha mãe sempre sustentou a minha casa com um salário mínimo, tendo 3 filhos Às vezes ela deixava de comprar roupa pra ela pra tentar agradar a gente com um presentinho Você não sabia que quando eu era adolescente eu já vendi picolé, já fiz frete na feira Não por necessidade, mas sempre que eu queria comprar as minhas coisinhas que eu sabia que meus pais não tinham condições de comprar Ah, Jeff, eu não tô entendendo, por que você está falando isso? Porque a partir do momento que eu comecei a namorar a Caroline A minha vida começou a mudar totalmente, galera Aqueles 5 anos de YouTube que eu já tinha passado, que eu falei pra vocês Eu peguei esses 5 anos de YouTube que eu tinha, que não deram certo Que foram várias vezes parando e tentando, parando e tentando Ninguém me apoiava, ninguém me ajudava, todo mundo só me menosprezava Todo mundo me tacava pedra, falava pra eu desistir porque eu era um idiota na frente das câmeras Então eu peguei todos esses 5 anos de tantas pessoas falando mal de mim e eu falei É agora Foi aí que nós começamos o casal jovem E você já deve ter percebido pelos vídeos aí anteriores, há poucas semanas, que a gente tá começando a fazer uns episódios O nome dessa série que a gente tá fazendo no canal é O Começo de um Sonho Eu já expliquei pra vocês por que O Começo de um Sonho Porque vocês estão acompanhando o nosso sonho O sonho de um casal que não tem nada, mas nem por isso deixa de ser feliz, tá ligado? Um casal que não tem nada, que está conquistando as coisas aos pouquinhos E graças a vocês, graças a Deus, tudo está indo tão bem E hoje, exatamente dia 16 de outubro, eu estou indo conquistar mais um sonho E vocês vão acompanhar comigo Esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2 Hoje eu vou ir em busca desse sonho E no vídeo parte 2, vocês vão ver o meu sonho concretizado juntamente com aquela live Ela não tá aqui hoje, pessoal, porque, sabe, ela estuda de manhã E pra buscar essa coisa, eu teria que ir bem cedo, que é o que eu estou fazendo hoje E vocês vão acompanhar comigo Então, eu convido vocês pra ir comigo atrás desse sonho E aí E aí E aí E aí E aí Música Estamos meio perdidos aqui Mas vamos achar daqui a pouco Achamos a rua principal ali Então galera, cheguei aqui no lugar Já tá comprado, né? Essa coisa que vocês vão saber em breve Já tá comprado, a esperança é o primo que foi ali Resolver um problema ali E eu tô olhando pro meu presente aqui, ó Ai meu Deus Quando eu falo presente, é presente de Deus Presente que vocês também me concederam Até isso, entendeu? Então eu tô muito feliz, ó o tempo como que tá Ó, tá chovendo pra caramba Mas tô muito feliz E... Sério Tô muito feliz e agora a gente vai lá resolver uma papelada Já tô dando muitas dicas A gente vai ter que resolver agora uma papelada Ficar praticamente o dia todo aqui nessa cidade Resolvendo essa papelada pra poder Levar Meu presente Pra casa Com o café E pelo visto eu tinha que ficar aqui o dia todo É novo aí Fala, é nóis Eu apertei aqui no cartório Reconhecer firma da parada Já tô dando muita dica do que que é, né? Já vai comentando aqui o que vocês já acham o que é Agora eu cheguei aqui no estabelecimento Onde eu vou retirar o meu presente E agora eu vou ter que ficar esperando Com um bom tempo Tá chovendo Quero ver como que eu vou embora Mas tudo bem Vai valer a pena Se Deus quiser Vé, isso é uma burocracia do caramba Vocês vão entender depois quando eu falar o que que é Estão essas três linhas aqui Então galera Cheguei em casa Agora são, vocês não dizem que eu tô mentindo São 7 e 5 da noite Desde 6 horas da manhã Na rua E Agora são 7 e 5 da noite Pra conseguir Esse presente Então cara Foi tudo concluído com sucesso Tô muito feliz Tá tudo certo Graças a Deus Tô muito feliz, sério Tá chovendo pra caramba Chovendo muito mesmo Mas é isso Amanhã eu vou mostrar a reação De Caroline Daqui a pouco Pra vocês Vai ser daqui a pouco Mas pra mim vai ser de amanhã Vou mostrar pra vocês A reação de Caroline Ao ver Esse presente Ela ainda não viu Oi Ela vai ver amanhã e vocês vão ver a reação dela Entendeu Então Até daqui a pouco Era pra mim que é a primeira A primeira a... É... 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 Vai falar já Como eu falei Era pra mim que é a primeira a... Ele É pra mim que é a primeira em tudo De gritar? Não, tô com raiva Todo mundo já viu já Como que é Que é a bonita E a fia não É... É que mergulho Eu te mandei foto Tô nem aí Mas é pra mim eventualmente É até lá na minha casa Falei, amor Da sua opinião Muito boa Gostou? Colocar... Colocar o... E vai botar a minha foto Amanhã ali, ó Debaixo Bonita Gostei Vamos No vídeo de amanhã Vocês vão ver o que que é Porque eu não vou mostrar hoje Deixa eu falar Pera aí, pera aí Tá todo mundo aqui já Namorando o nosso cliente Já deu um monte de pista já no vídeo Ah, ontem também deu um monte de pista no Snapchat Então é esse Segue nosso Instagram E aí, segue nosso Twitter Principalmente o meu Que é que eu quero ir lá no Milo, tá? Que é o Lá no Oficial Então segue a gente lá Ô, retorna Então segue a gente lá E é nóis Ó, eu só vou postar esse vídeo amanhã Se esse vídeo aqui dá bastante acesso Porque... Se tiver muito like Nós posta o vídeo amanhã Se não der muito like Nós vai postar outro vídeo amanhã, infelizmente Então se você tá vendo Esse vídeo até aqui De bater 30 mil likes Nós traz Não, se não ficar na faculdade Pra falar a verdade Eu não tô muito animado De ficar postando vídeo todo dia Porque vocês tão dando menos like Então dá muito like Pra animar mais um pouco Tá amanhã Cadê o canal? Eu subi Tá bom? Então é nóis Tentei, tentei Beijo Fui Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei